Márcia, aqui na página 4, Exemplologia, Fator Desencadente Evolutivo Voluntário A busca consciente de recins para a reconciliação grupocármica gerando acertos evolutivos Você tem alguma casuística com relação a isso? Então, assim, olha, depois que eu terminei a minha autobiografia, lá no final do primeiro balanço de 2010 Eu fiquei um tempo pensando qual que tinha sido realmente o fator que teria desencadeado a minha... Qual que teria sido o fator mais desafiador evolutivo nessa minha existência? E aí eu descobri, sim, eu descobri que a minha busca sempre foi relativa aos meus acertos com a minha mãe Eu tinha, desde criança, muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe e não conseguia compreender isso Isso me levou, na adolescência e na juventude, a ser um buscador borboleta Então, eu fui de tudo um pouco Eu passei, fui desde... comecei no catolicismo, fui evangélica, fui mórmon, fui... Tudo que vocês imaginam, assim, eu ia buscar Mas tudo na tentativa de compreender por que eu não me entendia com a minha mãe Aquilo era uma coisa muito séria para mim E mesmo na Conscienciologia, de alguma forma, eu cheguei por conta desse problema Porque, primeiro, eu fui para o Espiritismo, fiquei 20 anos no Espiritismo E daí, quando eu cheguei na Conscienciologia, eu falei Não, agora eu vou encontrar a resposta Porque a minha mãe ainda estava viva Eu falei assim, eu... Gerou, depois que eu conheci a Conscienciologia Gerou uma pressa de entender tudo e resolver meu problema com a minha mãe Porque, no Espiritismo, eu tinha a ideia o seguinte Que minha mãe ia dessomar e a gente não ia resolver nada E a gente ia se encontrar em outro lugar com o mesmo problema E a gente ia voltar com o mesmo problema Então, eu não via luz no fundo do túnel Eu até coloquei isso aqui, né? E depois que eu conheci a Conscienciologia, eu falei Não, tem como eu resolver o meu problema com a minha mãe E, então, depois de um tempo Eu tentei, inclusive, passar algumas ideias para ela Mas não deu tempo, ela dessomou em 2011 E eu considero que o fator relevante nessa minha vida Foi realmente a busca de acerto com a minha mãe Impressionante isso Agora, o que é bom eu falar aqui é o seguinte Hoje eu tenho tranquilidade de falar Que se não acertei tudo Acertei uma grande parte Não tenho mais nenhuma preocupação De que se encontrar a gente vai, realmente Não tem dúvida nenhuma mais disso daí Mas que num outro patamar de uma compreensão melhor Então, essa é a importância da gente identificar Essas coisas que são relevantes mesmo E que a gente pode resolver aqui, principalmente Durante sua vida, você deu muito presente de coisas que ela gostava? É, uma vez eu mandei uma pergunta aqui para o senhor Daí eu pensava assim Puxa, agora o professor Waldo vai resolver o problema para mim Aí, assim, agora ele vai falar Qual é o problema que eu tenho com a minha mãe Deve ser de alguma... de mil anos atrás Então, a gente começa a criar, né Uma situação assim Aí, o senhor... Sabe o que o professor me falou para a Dárvara, minha mãe? Eu fiquei arrasada Ele falou assim Ah, dá uma manga madura Por isso que eu estou perguntando A primeira coisa que a filha tem que fazer com a mãe É dar presente É a melhor coisa Se ela gosta de muito De alguma coisa Com muita intensidade Aquilo Se você der um presente Ela não vai reclamar Ela vai gostar Então, fica simpático o processo É o jeito de conquistar a mamãe Entende? Márcia Quer dizer, a mamãe atual Quer dizer, é o jeito de conquistar o desafeto do passado Que geralmente é Márcia Quando não há o problema Porque o negócio era sério E outra coisa A maioria das vezes A mãe e a filha foram homens As duas Você sabe disso, né? Com certeza É porque a gente A gente não se entendia mesmo Mas... Agora me conta Você não abria a mão de nada Numa discussão com ela? Nada? Assim nunca? Ou abria, mas não adiantava? Então, professor Eu comecei a abrir a mão Depois que meu irmão Depois que meu irmão dessomou Vamos dar um jeito Ela tinha muitos trafores Acho que uma das questões era essa Ela tinha... Eu via nela muita coisa... Positiva Positiva Que aliás eu não tinha Então, havia uma admiração muito grande entre nós Só que a gente não sabia lidar com isso Bom, é possível que não existisse afeto Isso aí não existia Então, a gente não amadureceu Outra coisa Ela era afetuosa com o seu irmão? Era Com você, não? Não Não, ele dessomou com 19 anos E tinha um assistente de trabalho Mas, por exemplo, 19 anos Nessa época Como é que ela era com você? Então, é que o meu pai dessomou Quando eu tinha 3 anos E ela deu duro para criar a gente Então, ela tinha muito mérito Você era uma menina muito difícil? Você era muito... Traquinas? Não Eu era muito diferente, né? Eu era muito diferente Você dava muito conta nas coisas? Tudo Agora, outra coisa Isso explica Agora, outra coisa Você era hiperativa? Eu acho que era, professor Tenho certeza Quando a pessoa fala assim Acha que era Porque era muito Então, o problema é esse Então, a responsabilidade é de ambas Do lado e do outro Hoje eu vejo isso com clareza Mas eu culpava muito ela Antes Hoje Foi... Agora, coitada A situação também foi precária Porque ela ficou viúva Então, muito cedo Não, não Ela... Eu dava Fazia todas essas Considerações, né? Mas Por exemplo Ela combateu muito a advocacia Ela não queria que eu fosse advogada Então, nessa época A gente teve muitos embates E isso daí criou muito problema Para mim Porque Ficou muito difícil Porque eu nasci em Sorocaba Então, lá ou você era... Agora, não Você é o temperamento de advogada, né? Total, né? É Qualquer um que observar aqui Como ela fala A situação toda É sua colega Então, e lá a gente... A advocacia não era uma profissão masculina naquela época Não, e antes era muito pior Hoje está um pouco melhor Mas antes era pior E ela achava que não era bom eu ser advogada Porque eu não ia conseguir trabalho, né? Aquelas coisas E eu já falava para ela Não, eu quero justamente não ter trabalho aqui Porque eu quero ir embora daqui, né? Ah, certo E aí ela não compreendia isso, né? É É, o senhor riu Quer dizer que o soro Lá pelas tantas o soro acaba, né? Sorocaba Agora eu tenho uma... Eu tenho assim comigo Que eu gostaria muito de levar a Conscienciologia para Sorocaba Porque lá não tem nada Tem algumas pessoas só Fica muito perto do Sorocaba De vez em quando tem gente lá aqui falando aqui Tem gente interessada Tem, tem gente interessada Alô, alô Vocês aí teletertulianos de Sorocaba Veja aqui a nossa professora Márcia Tem gente que, de vez em quando a gente... Agora vai chover de sorocaba Eu recebo todo mês aí gente lá Tem gente lá interessada, sim Se tem que ver quem é Qualquer coisa você dá uma... O Márcio O Márcio O Márcio O Márcio lá, alguma coisa Vamos ver com a turma Se aparecer Bem dentro desse assunto ainda, Márcia O Márcio O Márcio aqui no B A qualificação para mediar conflitos E facilitar a pacificação entre os mediandos Como é que a gente busca essa qualificação? Então, aí de novo Vou contar um calzinho Porque isso tem a ver comigo, né? Assim, eu sempre fui uma advogada muito litigiosa Eu sempre... Eu queria ganhar mesmo, né? E eu ia até as últimas consequências E aí, depois de um tempo Em 2003, mais ou menos Aquilo começou a me incomodar Porque as pessoas falam Não, o fulano é assim mesmo Ela vai até o final E aquilo lá começou a me causar um grande desconforto E eu não tinha chegado na Conceciologia ainda E já estava com muitos problemas no Espiritismo E aí, eu falei Não, alguma coisa eu tenho que mudar Essa coisa de ser muito aguerrida Não está me fazendo bem E aí, eu me candidatei a ser voluntária Conciliadora voluntária No Tribunal de Justiça, lá em São Paulo E aí, houve, né? Um fator desencadente evolutivo muito sério Porque eu encontrei um juiz que me conhecia E a gente precisava de um aval E eu nunca fui... Eu sempre fui uma advogada de... Não tinha alto escalão Na advocacia paulista Mas aí, esse juiz acabou abrindo caminho E eu consegui atuar como conciliadora lá no tribunal E eu percebi o seguinte Que como conciliadora Como não era advogada E eu tinha que mediar-lhe duas partes em conflito Eu comecei a melhorar o meu traço de... Começou a entender mais a mamãe De livros e danego É, não, ainda não Ainda não? Ainda estava pouco ainda É, eu tomei uma posição ali de isenção Então eu aprendi muito com o conflito dos outros Então eu via onde que pegava para as pessoas Eu via claramente Como que as pessoas não abriam mão De nada E aqueles litígios Só se prorrogavam Aí eu pensei Eu preciso ir mais longe nessa história E aí eu me candidatei a ser conciliadora No segundo grau Então eu já era conciliadora no primeiro grau Quer dizer, no processo ainda que não tinha sentença Depois eu passei a ser conciliadora Já naquele que tinha a primeira sentença Esse é o mais sério Você sabe como é que é isso? Eu saia de um patamar ali Onde já havia uma decisão A postura das pessoas já era diferente E eu senti necessidade de qualificar um pouco isso Daí comecei a estudar, mediação Estudei conciliação, etc Porque na medida que eu atuava como conciliadora Eu me melhorava Porque eu via onde que as pessoas Onde pegava E eu também desenvolvi uma visão De que eu não podia forçar o acordo Lá no começo Eu meio que forçava o acordo Eu induzia a pessoa A acreditar que ela não ia ter sucesso E aí Quando eu fui para o segundo grau Eu vi que o negócio era mais complicado Que eu não podia fazer daquele jeito Fui me qualificando E na medida que eu me envolvi com a mediação Hoje eu estou bastante envolvida Você ainda trabalha lá, né? Trabalho Eu sou lá voluntária Eu faço parte de uma instituição agora De uma hora de mediação, né? E então Esse aspecto da gente conciliar conflitos Qualquer instância que seja Ele é muito importante Ele é muito lucidativo Ele é muito sério E outra coisa É muito assistencial Exatamente Agora uma coisa Você já viu o livro da Malu Sobre reconciliação? Já Esse daí foi uma bíblia para mim, professor Ah, foi? Era de consensuólogos Falar que meu livro é uma bíblia Vindo frita Mas explica aí Como é que foi a sua reação? Explica Não, eu falei para Malu Não falei Malu Já falei Já me falou O problema é mais sério Olha, eu usei a palavra bíblia aqui De uma forma Eu sei Ficurativa Totalmente cosmoética Totalmente cosmoética Poxa Universal, né? É, lógico É um processo de universalismo Exatamente Foi isso Não, mas esse livro dela Era fundamental Cada vez que eu tinha uma briga com a minha mãe Eu ia pegar o livro Pessoa, milhares de pessoas fazendo isso Todas brigando com a mãe E pegando o meu livro Não, mas eu falei para você Você falou que reforçava o Alupense Márcia, você é professora? Da Conceiçologia? É, sim Ah, então tá Então as coisas já estão muito bem Você ia reclamar Lógico Com essa verra aqui Com toda essa facilidade Com esse mundo de experiência Com essa facilidade comunicativa Empatia, tudo E não estar na sala de aula fazendo tares Seria uma pena Você não é professora de ECB1, não, né? Ela precisava de A sala de aula lá em Sorocaba Que nível que ela está? Mal, tem que falar com a turma do Instituto É o processo de Sorocaba É dividir a Sorocaba da aula Lógico Eu já estava pensando nisso aqui A turma do Instituto Assumir a Sorocaba Desde que você se proponha A nos ajudar Numa coordenação inicial, pelo menos Se isso for possível É claro, o Instituto está em toda A fase expansionista não terminou Nós estamos em plena fase expansionista Então vale demais isso aí O soro não acabou Você é professora de que nível? Você dá o que? Então, eu entrei para a docência em outubro de 2011 Mas eu já fiz Em um ano eu fiz tudo o que deu Eu já sou palestrante Palestrante, você já é palestrante Você tem alguma ideia de curso livre Já em desenvolvimento? Por exemplo, a partir desse verbete Alguma coisa assim Livro? O seu curso livre Um curso temático, só seu Então, curso livre até eu comecei lá Mas como eu me dediquei bastante A docência esse ano Eu não parei de dar curso Nem fiz intervalo Faz uma coisa com a outra conjugada Porque dá até para fazer livro Sendo professora e sendo itinerante Isso aí é uma questão de ritmo E esse ritmo você tem Então valeria a pena você se preparar para ser docente de ECP1 Porque o ECP1 é uma mediação de conflito Entre curso intermissivo, proex e vida humana Se a gente faz isso lá, você fica especializada em paradiplomacia Foi feito para isso do ECP1 Esse é o terceiro grau que você vai fazer agora Você já fez o primeiro grau da mediação O segundo, agora o terceiro É professora de ECP1 Que é lá que a gente vê os conflitos mais barbas Foi feito para isso Puxa Márcia, aqui no ar, atrás de você Agora, só um parênteses para você A sua mãe vai aparecer ainda para você E ela vai aparecer mais tranquila Pode esperar Me falar aqui Quer dizer, houve uma mudança de ambos os lados Sabe como é que é? Vai acontecer alguma coisa Vai aparecer, vai dar sinal aí para você Você vai ver Positivo Isso vai ser bom Agora, esse caso do ECP1 Vai ajudar mais isso aí Vai você Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer